Fala gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou colher aqui os primeiros inhame pra gente ver o resultado se deram bom, se não deram que eu nem escavaquei ainda teve uns pés que já secou, é quando ele tá bem maduro aí eu vou colher hoje, ver o que é que dá pra colher vou colher o resto de batata que eu tirei a rama naquele dia aquele vídeo lá acho que foi o último que eu postei é isso aí vou convidar você que não é inscrito no canal se inscrever, deixar aquele super like e vamos pro vídeo, meu povo aqui tá os canteiros de batata eu botei pra molhar ontem ver se ficava melhor de arrancar e o inhame também tem umas partes que pegou água essa parte aqui a rama tá toda seca não sei se é porque ele tá maduro ou se a cimente fraca e queijo que essa aqui era de outra cimente pra lá já é outra aí vamos ver o que é que vai dar esse mato aqui tô deixando aqui é de propósito pra fazer adubo na terra aqui eu tô pretendendo plantar uma roça de batata toda de uma vez aqui essa parte foi lá que a gente tem com a cora por último aí a parte lá eu plantei milho e deixei junto com o mato cresci junto com o mato que aí quando depois eu passo a roçadeira e deixei ele no solo pra ele se decompondo pra quando for plantar batata tá a terra forte e aqui eu plantei essa semana aí botei umas pessoazinhas ali pra molhar agora pra poder nascer o milho também crescer junto com o mato pra gente fazer um ficar um solo mais mais cheio de nutrientes aqui vou começar agora a arrancar aqui um zinhame vai lá ver o que é que tem colher aqui o primeiro canteiro não deu muito grande esse aqui só dá mais pra semente desse tamanho pra frente já dá pra comercializar esse canteiro aqui foi o que eu plantei por último que foi o emcimento da casa de pai agora eu vou colher o de lá pra cá o primeiro de lá pra cá que foi o de acimento que eu comprei pra ver o resultado pronto, aqui é a parte da acimento comprado que eu comecei a plantar por ela aí depois foi que eu plantei um pouquinho que eu tinha pra ir por último plantar aquela que eu ranquei que foi a primeira casa de pai essa aqui parece que deu melhor também a parte da terra aqui é melhor já tem ama aqui lá de fora agora é pequeno carregou muito esse esse é o tempo de engano que eu acho que é do daqui da região da gente não coisa que tem aqui só que eu tô vendo aqui ó só que eu tô vendo aqui ó dois três tem outro desse lado aqui ó quatro o cara que me vendeu disse que tem um inhame da Paraíba se a gente plantar aqui na região da gente só dá semente parece 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 que foi esse aqui ó ele disse que esse não era daqui da região mas parece que ele deixa eu ver seu tempo mas tá fundo aqui pode ser que tem algum grande aqui no meio vamos ver aqui ó tô rachado também ó olha cá esse canteiro todinho pra nós ver já tava aqui cortando a rama do do inhame pra poder colher pra ela saber matar a cara olha pra aqui minha uria como é que tá já agora nunca vi doer desse jeito não saí doido aqui ó na carreira gritando pra nega pegar gelo eu botar aqui depois que eu botei o gelo foi que começou a esfriar e foi acalmar na dor agora a dor dessa de picada de abelha eu nunca tinha sentido não eu vou mostrar pra vocês ali o tamanho de um enxurro pra vocês verem na hora eu nem vi me saí tão doido umas abelha na grande agora brabo desse jeito nem sei se vai dar eu vou encostar não que eu tô com medo ver se tá o zoom aqui ver se vê olha lá olha lá agora foi dor nunca vi desse jeito não de picada de abelha tá enxada nega a orelha já tá olha pra aqui quente que nem uma brasa bicho venenoso dado pra esse bolo vou dar um jeito de acabar com ele não comer com o coelhãozinho é deve ser um as abelhas que a gente chama por aqui como um metrelo as abelhas grandes agora é uma picada segura eu tinha sofrido não uma dessa mas faz parte né é agora eu vou acabar com ele pra poder colher o enxame isso tá mais gelo aqui já tá esquentando de novo a orelha eu vou dar um jeito agora pra acabar com ele pra colher o enxame ver se não dá febre também né que essas abelhas é perigosa é verdade vou lá consegui colher agora aqueles que eu mostrei aqui que tava de fora ó também é o que tinha um pé só esses e esses aqui ó só foi bem porque esse aqui ó era o maior que tinha quebrou tava muito fundo com esses outros agarrados esse aqui também quebrou essa pontinha olha aqui já deu num pé só já deu bastante em ama esses outros pode ser que a terra aqui em cima é mais fraca eu não botei esterco nem nada eu vou colher esses outros aqui pra baixo pra ver se é todos que nem esse se for então quer dizer que o enxame dá certo aqui bota muito mas ele cresce ó e engrossa num padrão bom pra como esse esse aqui foi o que eu olhei ali naquele canteiro das abelhas ficou duas covas lá pra cavar as abelhas começaram a voltar deixa eu ver se elas espantam primeiro pra semana eu colho lá bonito todo enxame lisinho ó esse outro é uma casca grossa é outro tipo de enxame arrancar mais uns dois pés por aqui tá bom tá começando a me dar febre uma quentura vou tomar uma de pirona pra espalhar a minha uria como tá ó a diferença da outra aí tá me dando umas coisas ruins aí eu vou tomar uma de pirona a gente tem que colher um pouco de batata aproveitar que a terra tá molhada pra poder parar aí só voltar tarde segundo horário fé em Deus terminei de colher agora a batata a quantidade que a gente deu três pedacinhos de canteiro ela não é muito carregada mas tá cada batata uma grande que foi essa é uma batata velha tá bem criada deu bastante batata isso aqui eu vou guardar pra nós ir consumindo é uma batata muito saborosa enxuta doce e quando ela tá assim bem madurona é que é gostosa aí eu vou deixar ela nós ir comendo quanto mais ela vai passando os dias mais ela vai ficando doce a gente a gente fez comprar batata quem compra né ela tá meio aguada deixa ela passar umas duas semanas você vê o sabor que ela fica diferente já e aqui tá o zinhama deu essa caixa cheia não deu muito fraco não tem muito zinhama aí que dá pra consumir ou pra comercializar e outros eu vou guardar pra cimento os pequenos plantar no outro canto esses aqui essa parte aqui é a parte de terra mais fraca eu não botei esteco na época aí deu os pequenos animais aquela parte ali de terra na cerca aí deu o zinhama mais graúdo tá bom demais graças a Deus por tudo a gente só tem o que Deus permite se Ele permitiu que dê essa quantidade é porque é parceiro da gente e a gente só tem que agradecer o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado olha a situação da orelha pequenininha um forte abraço aí a todos vocês muito obrigado por estar nos acompanhando fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente